Eu acho que a gente está lá. Acho que sim. Ok. Bom, iniciando aqui, pessoal, então, uma boa noite. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a esse nosso bate-papo sobre educação especial. E hoje a nossa convidada é a professora Ivani Cristina Wolff. Eu vou apresentá-la aqui rapidamente para vocês. A Ivani, ela possui licenciatura em educação especial pela Universidade Federal de Santa Maria. É mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica pela UPSC de Florianópolis. Tem experiência na área de educação especial e ensino superior. Atua com pesquisas relacionadas aos temas tecnologia assistiva, estudantes cegos, baixa visão e surdos, ensino de ciências da natureza, desenvolvimento profissional de docente de educação especial. É vice-líder do grupo de pesquisa e estudos em acessibilidade e tecnologia assistiva, GPEATA-IPSC. E atualmente é professora da área de educação especial e está à frente dos trabalhos desenvolvidos no Laboratório de Tecnologia Assistiva do IPSC. Boa noite, Ivani. Muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Ju. Obrigada ao Anderson, que nos acompanha na nossa noite também. E quero agradecer a todo mundo que está conosco e vamos conversar um pouquinho sobre tecnologia assistiva na escola. Isso mesmo. Então, Ivani, conta para nós como que começou, né, esse interesse por essa área de tecnologia assistiva. de onde surgiu, assim, esse interesse pelos estudos e pesquisas nessa área? Então, faz um bom tempo já que eu tenho, né, que eu tenho estudado e pesquisado acerca dessa temática. Lá, pelos vindos dos anos 2004, por aí, eu me formei lá em Santa Maria e de lá parti para outros espaços, né, e vim parar aqui em Florianópolis. E aí, quando eu cheguei aqui, logo na sequência eu fui trabalhar e, por conta desse trabalho que eu exercia, eu fui convidada para fazer um curso, né, todos os professores daquela rede que eu trabalhava e esperamos fazer um curso. E eis que eu me deparo com uma pesquisadora, né, super importante, reconhecida no Brasil, que é a professora, né, fisioterapeuta Rita Bersh, que é um dos nomes mais importantes aí na área de tecnologia assistiva, que exige, né, no Brasil, em termos de pesquisa e de representatividade na área de fato. E aí, faz um bom tempo e, nossa, eu fiquei apaixonada, assim, pelaquele curso, aquela semana, aquilo mexeu, assim, comigo, né. E aí, eu tinha saído de um curso de licenciatura plena em educação especial, mas com viés bastante clínico, onde as questões da tecnologia assistiva não estavam presentes, né. E aí, eu pensei, nossa, legal, o que que é isso? O que que ela tá falando? Isso lá em 2005, 2006, né. E aí, eu, meu Deus, eu tenho que saber mais, eu tenho que estudar quem é essa pessoa, essa pessoa maravilhosa, né, e era assim. E aí, de fato, eu considero que a Rita, ela tem um papel super importante na minha vida como pesquisadora, porque a gente deixou a sementinha, assim, né. Ela largou ali e ela partiu e eu fiquei com a minha sementinha, eu precisava cultivar isso. E aí, outras pessoas, com o passar da minha vida, estudando sobre isso, foram regando essa sementinha, né, e fazendo crescer cada vez mais essa vontade de pesquisar. E aí, eu encontrei pessoas muito importantes na minha vida, que me influenciaram muito, né, na minha vida acadêmica, mas com certeza na minha vida pessoal mesmo, que foi a Liliana Paceirina, da URGS, que contribuiu de forma muito gigante, assim, pra que isso florescesse muito, pra que essa pesquisa, né, pra que eu me tornasse pesquisadora também. E aí, passado um tempo, eu resolvi fazer um mestrado e estudar de forma mais ativa, acadêmica, né, como a gente costuma falar sobre essas questões, e, posterior a isso, veio um doutorado. Mas eu também tenho pessoas, né, que, apesar de talvez não estarem tão fortemente divulgadas em artigos científicos na academia, elas são primordiais pra que eu possa pesquisar, né, e, de fato, o Grupo GPATA é, pra mim, sem sombra de dúvida, uma equipe que comprou o meu sonho, comprou a minha ideia, e a gente tá aí, até hoje, juntos, né. E fazendo acontecer, e aprendendo, e estudando sobre o assunto. Então, é muito legal ver que tem pessoas que querem também, com as quais eu acho que eu consegui deixar uma sementinha. Então, Ivani, é que você trouxe, assim, que inicialmente era um viés mais clínico, né, e aí, trazendo um pouco pro GPATA, já vem uma visão mais, ai, na escola, né, esse contexto escolar, como que tu conceitua e vai comparando esses dois espaços, aí, de tecnologia assistiva. Isso. Isso. Quando eu falo em clínica, né, Ju, eu realmente, é importante situar que eu me formei no ano de 2004, na Universidade Federal de Santa Maria. É bem anterior à política nacional, ao advento da política nacional de educação especial, na perspectiva inclusiva, que é um documento de extrema importância, pela qual a gente tem que continuar lutando para que ela permaneça, e se amplie, e dê, de fato, garantias do direito de todos estarem na escola. Então, como eu me formei muito, muito antes desse advento legislativo, o currículo lá em Santa Maria, ele era outro, né, hoje, que bom, já modificou também, e já se tem um outro viés. Mas, esse viés que eu vim da formação de uma educação especial, pensando no viés clínico pedagógico, ele, claro, tem um impacto, assim. Mas, quando eu conheci a tecnologia assistiva, ela já estava pensada no contexto educacional, e é isso que é importante, né, a gente entender que a educação, que a escola, que os professores, também são elementos cruciais nessa constituição de grupo, né, nessa coletividade que é, que, obrigatoriamente, tem que se fazer presente quando a gente fala em tecnologia assistiva, né. Ela não pode mais ser vista como exclusividade da área da saúde. Claro que ela também existe lá. Que bom, né, que bom que os usuários, eles podem ter acesso a uso da tecnologia assistiva como processo de reabilitação, também. Mas, não é mais só isso, né, não pertence mais só o fisioterapeuta, só o fonoaudiólogo, só o terapeuta ocupacional. Pertence, então, a um grupo coletivo de pessoas que, junto com esse usuário, vai vendo os objetivos que ele deseja e alcançá-los, então, com a mediação, também, de um recurso, de um serviço de tecnologia assistiva. Então, qual seria, assim, esse conceito de tecnologia assistiva, para deixar mais claro, né, que você trouxe agora recursos, serviços, escola, como seria esse conceito? Isso. Hoje, no Brasil, a gente tem um conceito de tecnologia assistiva próprio, né, criado aí, graças ao trabalho incansável de pessoas, como as pessoas que eu já citei, e outras, né, que estão aí no cenário, exemplo, do professor Galvão Filho, enfim. Tem uma lista aí de pessoas que realmente representam a área da tecnologia assistiva, que foram aquelas que realmente fomentaram a pesquisa, lá no início, quando era difícil fazer, né, abriram a picada, realmente, para que a gente pudesse, agora, estar passando aí num caminho muito mais tranquilo de pesquisa nessa área. Não tão tranquilo, porque a gente está aí sofrendo, realmente, os cortes orçamentários de forma brusca nas instituições públicas federais. Mas, é importante dizer que a gente se mantém, porque a gente acredita, de fato, na pauta de direitos, né, mas, caso, se a gente dependesse só de financiamento, a gente dificilmente conseguiria aí se manter pesquisadores. E aí, o conceito brasileiro, ele é um conceito bastante amplo, assim, eu considero ele um conceito bastante amplo, porque ele engloba, né, recursos que seriam, propriamente, aqueles equipamentos que a gente costuma ver, né, pensando na escola, na sala de recurso multifuncional. A gente tem a questão dos serviços, que a própria sala de recurso multifuncional pode ser considerada um serviço de tecnologia assistiva, né, hoje há discussões acerca disso, mas também tem outras questões, né, metodologia, estratégias pedagógicas, enfim, então, ele é um conceito bastante grande, realmente, né, e isso faz com que a gente repense algumas questões. E, assim, eu vou até me atrever aqui a dizer que, talvez, a gente, com o passar dos anos, tenha que, de fato, repensar algumas questões acerca do conceito brasileiro de tecnologia assistiva. E eu não vou ler o conceito inteiro, porque ele é extenso, né, mas sugiro que as pessoas que estejam nos assistindo, que elas possam procurar, caso não tenham conhecimento do conceito em si, e na internet, enfim, tem os documentos, que ele já consta, né, porque ele é um conceito bem divulgado, tem vários documentos legais onde aparece. E que as pessoas possam realmente olhar e entender o que ele significa, só que ele é um conceito muito amplo. E uma vez, quando, ainda quando eu fazia mestrado, já há alguns anos, eu escutei uma coisa de uma pessoa que me marcou muito, assim, quando tudo é, tudo também não é, né? Então, assim, com a vinda, né, com as questões das pesquisas mais ampliadas na arte de tecnologia assistiva, com o fomento que houve a pesquisa brasileira por um X período de anos, que a gente viveu um fomento muito grande a pesquisa brasileira, houve também um impulsionamento de pesquisas que são relevantes, sim, para o contexto escolar, mas que parece que precisavam de uma sustentação para garantir que a sua pesquisa tinha um teor que talvez ela tinha, mas em outro viés. E muitas tecnologias surgiram, muitos jogos pedagógicos surgiram com o nome de tecnologia assistiva, ou melhor, com a característica, né, com o adjetivo final de que aquilo era também tecnologia assistiva. E é preciso que a gente tenha, né, um certo cuidado com isso, né? Eu me preocupo quando a gente fala, ah, tal coisa é tecnologia assistiva, mas aí você vai olhar, na verdade, é um recurso tecnológico, e não é porque está sendo utilizado por uma pessoa com deficiência que aquele recurso passou a ser, passou a ter o status, ou enfim, né, o adjetivo de tecnologia assistiva. Vamos pensar num laboratório de informática numa escola, né, lá, geralmente, nós encontramos muitos computadores, né, e eles são tecnologia, e eles são importantes para os alunos com deficiência e sem deficiência, que fazem, compõem aquele grupo escolar. Quando vem os alunos para usar, para fazer atividade, aquele computador onde sentou a criança com deficiência, ele não passa a ser um recurso de tecnologia assim, né? Não é o computador que passa a ser, mas é, talvez, aqueles aplicativos, aqueles hardwares que são acrescentados, que passam a fazer a função de acessibilizar o conteúdo que essa criança, ou que esse adolescente vai precisar pesquisar, ou enfim, né, utilizar no computador. Vamos dar um exemplo, um exemplo mais prático, né? Por exemplo, o aluno chegou, ele é um aluno com baixa visão, ele faz uso de um, ele necessariamente precisa de uma lupa eletrônica para conseguir ver o que, o material gráfico que eles estão pesquisando, seja um livro, uma revista, e ele também precisa da ampliação da tela. Todos os alunos da sala vão precisar disso? Não, né, todos os alunos da sala vão precisar desenvolver as atividades que o professor orientou, né? Mas, nesse caso, ele precisa de um recurso de tecnologia assistiva para que ele possa, então, ter acesso de forma equânime aos outros alunos, né, aquele conteúdo que ele está pesquisando, que ele está, né, respondendo, enfim, a atividade que ele está, que está sendo proposto para aquele grupo escolar. A lupa eletrônica, nesse caso, é um recurso que ele está usando, né? A lupa na tela do computador para ampliar o que ele está vendo na tela, né, que amplia a letra, que amplia o link da internet onde ele está fazendo a pesquisa, isso, sim, é um recurso de tecnologia assistiva, né? Mas o computador não passou a ser um recurso de tecnologia assistiva. Então, é isso que, né, que a gente se propôs na noite de hoje, quando eu fui convidada pelo Campos Araranguá para fazer essa live, de imediato algumas pessoas me perguntaram, ah, você vai apresentar um monte de recurso e vai falar como usa? Sim, seria bem legal que a gente fizesse assim também. Mas aí eu parei para pensar, nesse momento a gente está na pandemia, né, está recolhido, está em casa, e nós também não temos acesso ao campus, que é onde ficam os nossos laboratórios, então, não teria esses recursos em casa, não os tenho, né, para fazer demonstração. E aí eu pensei, poxa, a gente pode e deve tratar sobre tecnologia assistiva no contexto escolar, de forma a fazer com que as pessoas possam refletir sobre essas questões, que ainda estão muito imbricadas, e que eu acho que elas, hoje eu consigo avaliar, né, a gente tem ido nas escolas, conversar com muitos professores, tem recebido muitos professores também nos campos do UIFS, para falar sobre esse assunto, né, e nos nossos estudos, nas nossas trocas de experiência com pessoas de outras universidades, de outros institutos, eu penso que a gente tem que refletir sobre isso, né, sobre essas questões, elas são imperativas para que a gente consiga cada vez mais tirar esses mitos que existem acerca da tecnologia assistiva, né, porque são mitos que parecem que colocam ela num patamar meio inatingível para a grande maioria das pessoas, assim como também a gente tem que tirar essa ideia de que tudo que a pessoa com deficiência pega é tecnologia assistiva, né, e às vezes não é. E só para te contextualizar, recentemente eu fazendo pesquisa, enfim, recolhendo textos, né, porque numa das disciplinas que eu leciono no nosso campus, eu trato acerca desse assunto, né, tá presente na minha disciplina de uma forma muito presente mesmo, e aí eu estava vendo sobre um jogo para alfabetizar crianças com síndrome de Down, Nossa, eu achei o jogo muito legal, só que daí eu fui pesquisar um pouco mais, enfim, e fui vendo que, na verdade, não era um jogo para alfabetizar crianças com síndrome de Down, era um jogo que poderia e deveria estar presente na turma toda, né, para ajudar todas as crianças que estavam, então, no processo de alfabetização. Então, é essas coisas, assim, que me pegam, me fazem pensar um pouco e refletir, né, qual é a necessidade, porque a gente chegou num tempo que parece que as coisas merecem um adjetivo que, às vezes, não lhe cabe, mas que, em todos os descaracteriza como extremamente importantes, né, como é o caso desse jogo, era muito bacana, se eu fosse uma professora alfabetizadora, certamente ele estaria presente nas minhas atividades, mas não necessariamente era para uma criança que tem o diagnóstico de síndrome de Down, é para todos. Então, pensar em todos, na coletividade, nas diferenças que estão presentes ali naquela sala de aula, né, é isso que as pessoas precisam pensar um pouco. E aí, claro, a gente, nossa, ficaria conversando horas aqui só sobre, né, sobre as diferenças, sobre a subjetividade humana que estão ali presentes na nossa sala de aula. Mas, então, no caso da tecnologia assistiva, a gente precisa estar atento se ela está possibilitando o acesso àquele aluno com deficiência. É por aí que a gente nomeia ou não como tecnologia assistiva? Seria isso, assim? Mais ou menos isso? Também. Essa tua colocação, ela é importante para a gente elucidar um pouco esse caminho que a gente, né, que a gente está buscando seguir, assim. E, claro, você vai encontrar na literatura, né, divulgações científicas que realmente tratam a tecnologia assistiva como qualquer componente tecnológico, né? Você vai encontrar. Uma perspectiva. Uma outra perspectiva. E eu não a desmereço, eu acho que todas as pesquisas são relevantes, mas não é o viés que eu tenho buscado trabalhar e nem o viés que eu tenho tentado divulgar quando eu converso com as pessoas, né? A gente tem que pensar na tecnologia assistiva como um recurso, né, como algo que possibilite, que possibilita, né, que dá a condição também, né, não sozinha, mas dá também a condição da pessoa com deficiência participar ou não, né? Por exemplo, um aluno cego, né, se ele é um usuário de braile e ele não tem nada, não recebe nenhum material no braile, na sala de aula, para fazer as atividades, para responder uma prova, né, se ele não tem lá um reglete, uma função, uma máquina, ele não está em condições de equidade com os demais, né? Não está. E aí a gente tem que pensar nas tantas possibilidades que ler em braile traz para esse aluno que é usuário. Diferente, por exemplo, de um aluno cego que não é usuário do braile, né? Quais são os recursos? E aí as pessoas também têm a ideia, assim, de que, ah, então tá, ele não é usuário de braile, então a gente consegue um computador lá na escola, preferencialmente um notebook, para entregar para o aluno, e bota ali um leitor de tela, né, que é um recurso de tecnologia assistiva que hoje, né, que bom, existem leitores de tela muito bons aí, gratuitos, e que fazem uma função bem importante, né, de acessibilidade educacional para esses alunos, e aí ninguém nunca ensinou o aluno a utilizar o computador, o teclado do computador, né? A gente fica achando que o aluno vai usar mouse, né? Ou a gente não dá as condições, a gente, daí a gente costuma ouvir assim, nossa, mas eu acho que ele não quer aprender, porque a gente já deu o computador, a gente já colocou o leitor de tela, sim, né, sim, a gente fez tudo isso, que bom, a gente já deu um passo, né, é sempre importante pensar que um passo já foi dado, agora o que a gente precisa é capacitar as pessoas, capacitar esse usuário num serviço de tecnologia assistiva para aprender a usar esse recurso, né? Como é que ele faz para que o leitor de tela trabalhe para ele, né? Como é que ele, como é que ele aprende os atalhos utilizando o teclado do computador para que aquele leitor de tela realmente guie ele para um lugar que é onde ele precisa ir, né? Acessar a sua prova, acessar a pasta onde ele guarda os textos, e que tipo de textos os professores precisam, né, precisam disponibilizar? Qualquer texto funciona em qualquer leitor de tela? Não, né, não. A gente tem modelos de leitores de tela hoje que funcionam com um tipo de gravação, né? A exemplo, PDF, TXT, enfim, são as formas como você grava um arquivo no seu computador. são tipos diferentes. Tá, mas todo mundo sabe isso? Não. É preciso capacitar as pessoas, é preciso formar as pessoas para que elas aprendam isso. E é sobre essas coisas que a gente conversa, né? Eu nunca vou me esquecer uma vez, a gente recebeu um cego na escola, e aí fizeram exatamente isso, né? Rapidamente se conseguiu um notebook, o notebook tinha um leitor de tela, pago, inclusive. Oi, Manil, e isso antes, isso ele já tinha começado as aulas, ou ficou aquela expectativa de que, ah, está matriculado um aluno com essa deficiência? Nesse caso. Já estávamos num processo de andamento das aulas, né? Mas, ok, assim, como tudo numa escola tem o seu processo, até que se conseguiu o computador e fez a instalação, o pagamento do software, porque ele ia usar um software que era pago, né? Então, dependia também dos processos licitatórios. E aí, esse menino recebeu esse recurso, só que esse menino não tinha, ele não conhecia esse recurso, né? Ele não era familiarizado com o software que tinham comprado, né? Ele não sabia quais eram os atalhos de tela, de, desculpa, os atalhos no teclado do computador que dariam acesso às informações que ele precisava, enfim, né? E aí, um dos professores me chama, né? E diz assim, olha, eu até fiz uma prova, botei no pendrive, dei para ele e ele me disse que não vai fazer porque ele não sabe fazer. Daí, conversando com todo mundo, né? Tentando entender a situação do que tinha acontecido, enfim, eis que a trova estava num arquivo que não sequer abria, né? Na época, isso já faz algum vângulo. Então, certamente, os leitores de tela já se modificaram e estão melhorados hoje, que bom, né? Mas, na época, realmente, o tipo de texto que o professor tinha gravado não abria. E aí, quando a gente conseguiu colocar no modelo, tinham muitas questões de completar as frases, assim, tinha uma lacuna, né? E aí, o professor tinha colocado, assim, sublinhado, né? Porque é uma prova, visualmente, isso é muito bom para o aluno, né? Você tem ali, complete a frase, daí você deixa as palavras no final e deixa um espaço para que na prova escrita, no papel, impressa no papel, você consiga escrever em cima, né? E aí, o professor tem um espaço destinado. Só que lá no leitor de tela, o leitor lia, né? Complete a frase, a casa é sublinhado, 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 sublinhado. E aquilo começou a atrasar muito, né? O andamento da prova, assim, para o aluno. Por quê? Porque não era uma, né? Ele não conseguia sequer digitar ali, porque estava sublinhado, sublinhado. Então, são questões, assim, que exigem o quê? A capacitação mesmo, né? A formação das pessoas. Um processo formativo, quando você tem alunos com deficiência na escola, ele se faz necessário, né? Se faz necessário com que a gente converse, né? E quem é o serviço que vai conversar sobre isso na escola? É o serviço da sala de recurso multifuncional. Por quê? Porque nós ainda estamos num processo histórico, né? que a educação especial está relegada, mais ou menos, a uma área de ensino. Eu acredito muito que a perspectiva inclusiva que a gente vive hoje, vai começar, vai, já começou, né? Mas ela vai firmar, historicamente, um processo de desresponsabilização daquele aluno com deficiência. E, e quando isso acontecer, as pessoas vão tomar para si aquela responsabilidade, né? e todos vão compartilhar aquele aluno e as necessidades educacionais que aquele aluno possa vir a ter dentro da sala de aula. E quando isso acontece, não é mais a chama a professora da sala, a professora de educação especial, que ela tem a varinha mágica, que ela tira lá e resolve tudo. Ela não tem também, né? Ela é uma professora profissional, um professor que precisa estudar muito, que precisa refletir muito e que precisa, junto com os demais e com este usuário em especial, compor um coletivo de pessoas que vai pensar, bom, qual é o objetivo que eu tenho? Responder provas no computador? Então, vamos lá. Qual é o leitor de tela? Como é que esse aluno vai se apropriar do uso desse computador para aprender a usar esse software a seu favor, né? Como é que nós, professores, vamos preparar o material para disponibilizar ali de forma que a leitura com o leitor de tela fique boa e agradável, né? Porque ninguém merece, né? Você ficar lá no meio de uma prova o leitor de tela sublinhado, 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 sublinhado para você, né? Não, né? Tem formas de fazer isso e a gente só chega às formas mais adequadas de fazer isso quando todos pensam juntos, inclusive o usuário, né? Porque é ele que vai nos dizer se esse sublinhado, sublinhado, sublinhado atrapalha, porque para aquele menino atrapalhava, talvez para outro, talvez outra pessoa cega que inclusive possa estar nos escutando, né? Possa estar conosco nessa noite, ele vai dizer ah, eu também passei por isso e eu nunca me incomodei com esse ok, né? Por isso que tem que levar a questão, né? daquele sujeito, daquele usuário em consideração máxima, né? A gente vai ter que ouvir, saber, contribuir com as necessidades que ele possa vir a ter. É, porque quando você trouxe esse exemplo ali dele, que eu te perguntei, ah, ele já tinha começado nas aulas ou ele estava matriculado? Porque às vezes eu já percebi isso, assim, ah, vamos receber um aluno com tal deficiência, ah, então a gente tem que conseguir um professor de apoio, a gente tem que, tem que, e às vezes nem conhece ainda o usuário da tecnologia, né? O possível usuário, não conhece um aluno para entender as motivações que ele vai ter, de repente, para aprender sobre o recurso, como você disse, né? Quanto ele está aberto para isso ou não, então a importância de o usuário estar com foco, né? nesse sentido. Fiquei pensando. Exatamente, Ju. É super bacana essa tua, essa tua pergunta, porque é isso, né? Parece que a gente, que a pessoa com deficiência ainda chega com receituário, assim, né? A matrícula dele traz um receituário, não traz, não tem que trazer, né? Às vezes as pessoas me perguntam muito, assim, tá, a gente vai receber um aluno, ele é, tem um diagnóstico aqui, tá dizendo, ó, no papel, paralisia cerebral, ah, ele também tem surdez, ó, nossa, e agora, como é que a gente vai fazer para trabalhar a matemática para ele? Tem alguma atividade que a gente pode fazer de matemática? Não tem um receituário, né? Não pode ter. Aquele laudo, ele vai servir para nós, da sala de recursos multifuncionais, multifuncional, em alguns momentos, eu digo nós porque eu trabalhei durante muitos anos, né? E eu ainda me sinto pertencente a esse espaço e hoje no Instituto Federal Santa Catarina nós também fazemos o atendimento educacional especializado em algum período na nossa carga horária, então eu voltei a ter muito contato, né? Com essa realidade e agora num outro lugar, né? Com pessoas já jovens ou adultas. então, por isso que quando as pessoas me ouvirem falar nós, parece assim que eu só leciono nos cursos de licenciatura, nos cursos de pós-graduação da instituição, não, né? A gente também faz esse trabalho do atendimento, né? Esse serviço do atendimento educacional especializado no IPSC, ele vem sendo colocado em prática e eu também tenho como responsabilidade esse papel. e aí as pessoas me chamam e perguntam assim, tá, mas e agora, assim, como é que eu vou fazer matemática pra ele, né? Como é que eu vou fazer física pra ele, né? Como é que eu vou fazer química? Porque essa é uma das coisas que parece que mais pega, assim, tem ligação com as ciências da natureza, que são, que tratam aí das questões mais exatas, né? Enfim, nos nossos cursos técnicos as pessoas tendem a já pré-julgar, assim, que talvez não vá conseguir porque chegou uma pessoa com tal diagnóstico. E aí vem muito ao encontro do que você estava perguntando, dessa questão, assim, né? Parece que o aluno nem chegou ainda e por conta de um diagnóstico que ele entregou ali no momento da matrícula, vai vir uma pessoa carregada de necessidades e precisando de recursos e precisando de serviço. E, às vezes, essa pessoa chega, né? E você propõe uma entrevista de acolhimento, né? Esse é um protocolo que nós, o Instituto Federal, a gente tem tentado colocar em prática, né? De fazer um acolhimento a essa pessoa, né? Junto com a sua família, pra entender qual é o propósito dele ter procurado a nossa instituição, por que ele, né? Quais são os objetivos dele de estudar num curso que a nossa instituição está oferecendo, entender por que, quais são os motivos da vida que o fizeram, né? Vir até a gente, porque nós somos uma instituição de educação técnica, profissional, então, nós já recebemos pessoas que já, muitas vezes, optam, de fato, pela vinda, né? Por vir estudar na nossa instituição. Diferente de uma criança pequena que o pai e a mãe escolhem a escola onde ela vai estudar. Então, fazer isso nos tira um pouco, né, Ju, essa questão, assim, você ganha elementos pra poder conversar com outros professores, com outros servidores da instituição, pra dizer, assim, sim, ele tem essa deficiência, sim, ele trouxe esse laudo, mas, ok, ele é uma pessoa, né, que tá, que não precisa desse recurso, que não quer este recurso, né? Então, as formas mesmo, a gente já viveu isso, né, de a gente chegar, a mãe chegar, nos chamar separados antes da entrevista e dizer, ah, não, eu quero tal recurso, e quando a gente conversou só com uma pessoa com deficiência que iria ser nosso aluno, a pessoa disse, não, mas eu não quero, eu não me sinto bem fazendo uso desse recurso, isso não é legal pra minha vida, e sou eu que vou estudar aqui, então, eu não quero fazer uso desse recurso. E, ok, você tem que levar em consideração, e aí, cabe, né, fazer um papel de mediação. E é isso que eu, talvez, entenda que na nossa instituição a gente consegue, diferente de algumas escolas, dar um passo muito importante, né? Você psicóloga e faz esse papel de uma forma muito legal, eu, professora de educação especial, e os professores, os pais, enfim, toda a equipe que vai, de alguma forma, ter contato com aquele aluno. Então, isso vai desconstruindo a ideia de que veio com um tal diagnóstico, vai ter que usar tal recurso, porque é isso que está dado, porque é isso que existe na literatura. É uma pessoa cega, ela vai usar braille. Se ela não usa braille, ela só tem a opção do leitor de tela. Peraí, vamos ouvi-la? Vamos saber o que ela quer. Eu tenho um menino no atendimento educacional especializado, que tem síndrome de ancha. E aí, eu fiz algumas propostas para ele, para que ele usasse alguns recursos, e daí, um dia, ele até usou, né? Ele usou para me mostrar que não queria. E aí, um dia, eu perguntei para ele, tá, ok, e o que você achou, né? O que você tem a me dizer? Ele olhou para mim e disse assim, não pede para minha mãe, porque eu não quero usar. Ok. A gente, claro, durante um tempo, eu tentei mostrar para ele que talvez aquele recurso pudesse ajudá-lo, né, a realizar uma das tarefas que ele queria, que era andar de ônibus sozinho, mas ele não queria andar de ônibus sozinho com aquele recurso que eu estava propondo, né? Então, cabia a nós, né, procurar, pesquisar, ver outros caminhos que pudessem proporcionar para ele tomar o ônibus sozinho e fazer um dos trajetos, ele pega mais de um ônibus, então, ele queria fazer o último trajeto, que é o que chega no Instituto Federal sozinho, né? Não é porque, obviamente, ele gostaria de chegar sozinho na instituição, né? Ele tem esse desejo. Ok, então, né, a pandemia nos atrasou, né? Se ele está aí nos vendo, a pandemia nos atrasou, mas a gente vai pensar juntos em como fazer o último projeto de ônibus sozinho, sem que seja com o recurso que eu propus para ele, né? Eu propus para ele que ele usasse a bengala, então, nesse último trajeto, né? E ele disse que ele se incomoda muito com o uso da bengala, que ele não acha legal, que ele acha que as pessoas realmente olham para ele e ficam pensando que ele é muito pobre e coitado, e ele gostaria de usar um outro recurso, porque ele tem, né, um resíduo visual que é bastante significativo, com o qual ele se apoia bastante, e ele disse que seria importante para ele, então, que ele, né, que ele usasse outro. e eu penso cabe a nós aí agora ajudarmos, né, a mapear quais são os recursos que poderiam e oferecer para que ele também conheça, né, como ele é um menino já grande, né, assim, grande não no sentido de alto, né, grande no sentido de idade mesmo, então, eu também fiz um desafio para ele, né, que ele pudesse também pesquisar como que outras pessoas com a mesma síndrome que ele tem fazem, né, quais alternativas que elas têm e a gente vai chegar junto ali, né, o final disso aí fazendo aquilo que é o objetivo dele, né, o meu, não fui, né, isso também é importante que as pessoas entendam, né, a tecnologia assistiva ela não pode estar a serviço meu porque eu quero que aquela pessoa faça tal coisa, né, claro que vai ter tarefas na escola que todas as crianças, todos os jovens vão ter que cumprir porque a escola também é um lugar que se demanda regras e que são impostas por outra pessoa, né, no caso os professores, né, e às vezes a gente não está muito afim de fazer, mas a gente tem que cumprir, tá, então isso faz parte, faz parte da nossa vida, da mesma forma que nós, né, profissionais, chegamos num trabalho e muitas vezes a gente faz coisas que não são aquilo que nos agrada em total, né, então essa é uma das coisas que eu converso entre os alunos, por exemplo, ah, eu não gosto de escrever, eu já tive alunos que diziam, eu não gosto de escrever, bom, mas tem tarefas na escola que os professores precisam ver o registro escrito da sua tarefa, né, não escrito propriamente no papel, com lápis e papel, mas precisam ver o registro escrito da sua tarefa para acompanhar alguns processos escolares que permeiam aquela disciplina em específico, e aí, às vezes é difícil você fazer o aluno conseguir entender que ele também faz parte daquilo ali, e fazer ele entender que ele pode, assim, cumprir aquela tarefa de outras formas, e aí a tecnologia assistiva vai entrar para nos ajudar, né, para mediar, agora eu costumo dizer uma coisa, assim, as pessoas têm muito, eu já ouvi muito, né, o discurso, assim, ah, não posso fazer tal coisa porque eu não tenho esse recurso, né, isso é um discurso que a gente precisa, às vezes, deixar um pouquinho de lado, né, por quê? Porque o recurso sozinho, ele não faz nada, se eu não tenho o processo de capacitação, o processo formativo das pessoas envolvidas, esse recurso não vai trabalhar, né, a favor daquele aluno sozinho, né, a não ser que um aluno de fato tenha uma autonomia aí para tecnológica, realmente, para fazer, né, o recurso, eu já vi vários alunos adultos, pessoas com deficiência adulta, que realmente fazem acontecer, inclusive, são criadores aí de recursos de tecnologia assistiva que, né, reconhecidos e que estão aí à venda, inclusive, no mercado, né, pela uma demanda pessoal, acabaram projetando recursos de tecnologia assistiva, mas não são todos, né, não é uma regra isso. É, e isso que você traz é muito importante e acaba conversando assim entre as ciências, né, a psicologia, a educação especial com relação à autonomia, né, porque a gente recebe muitos alunos que, às vezes, quem é a voz do aluno é a outra pessoa, sempre foi assim e vai se estabelecendo assim, e a gente tem que trabalhar muito isso, né, Ivani, quando eles chegam para nós, de tentar entender a motivação do aluno, o que ele está aberto, como esse exemplo, ah, eu quero andar de ônibus sozinho, isso é muito importante para mim, então, talvez ele vá se sensibilizar em algum momento com algum recurso, porque isso tem um valor muito alto, né, para essa pessoa, e aí a gente vai identificando, né, isso é bem, bem relevante, isso dá autonomia. E aí você comentou também do teu trabalho já com crianças, com outras faixas etárias, queria que você contasse um pouco para nós o que que você percebe, assim, de importante, né, da tecnologia assistiva para a infância, por exemplo. É, Ju, a gente, né, quando a gente trabalha na área da educação especial, a gente não escolhe, né, a não ser que você esteja numa instituição como a nossa, que de fato o público é pessoas jovens ou pessoas já adultas, né, mas com exceção as instituições como a nossa, as universidades, as demais escolas de educação básica, tem desde a criança bem pequena, lá no pré-escolar, até o jovem já saindo, no terceiro ano, saindo da educação básica, no terceiro ano do ensino médio. Então, você abrange, né, a educação especial por ela ser uma modalidade mais de ensino que perpassa todos os níveis de educação escolar, você trabalha, você pode vir a trabalhar desde realmente a educação infantil até os mais altos níveis de escolarização. E isso me fez, durante algum tempo, eu tive o contato com crianças muito pequenas, né, porque a sala de recurso multifuncional onde eu trabalhava era, atendia basicamente creches da região, assim, e aí eu fui tendo uma experiência com os bem pequenos, assim, e em muitos momentos eu me deparei com situações do tipo, as crianças todas estavam brincando, ou num momento mais livre, ou num momento dirigido, da brincadeira, e aquela criança com deficiência estava ali, ela até era retirada da cadeira de rodas quando ela era cadeirante, colocada em algum apoio no solo, né, ou numa calça que a gente enche, assim, com apoio, enfim, mas eu percebia que aquela criança, ela era uma espectadora, né, daquela brincadeira que acontecia no entorno dela. Por quê? Porque muitas vezes os brinquedos que as escolas adquirem, e até as famílias mesmo, né, em conta de, e é isso que tem no mercado. São brinquedos que te exigem uma precisão, motora muito grande, né, movimento de pinça para você encaixar, um movimento, né, muito sutil com os dedos, com o dedo indicador para você ligar e desligar um brinquedo. Você vai ver ele funcionar se você conseguir ligar e desligar ele, né, caso contrário, é alguém que está fazendo isso para você e colocando ali para você assistir aquilo, né, e isso me incomodava muito, assim, eu pensava, poxa, sabe, tem que ter, tem que surgir a possibilidade de que essa criança faça parte de forma autônoma, e aí a gente volta ao conceito de autonomia, junto com as outras crianças, que ela seja protagonista do ato de brincar dela. E durante muito tempo eu vivia aquilo e pensava, poxa, sabe, alguma coisa tem que ter, né, e aí logo depois eu fui fazer alguns cursos e comecei a perceber que no mercado de tecnologia assistível existiam alguns brinquedos que possibilitavam de fato que essa criança com o movimento que ela tinha ou que, né, com a intenção do movimento ela pudesse controlar um brinquedo de forma que ela fazia o controle, né, que ela ligava e que ela desligava. E aí, nossa, assim, eu disse, que bacana isso, é isso, sabe, é esse o ato. Ela pode ligar para outra criança brincar, ela pode, né, esperar que a outra criança ligue, mas que o brinquedo tenha relação direta ali com ela. E aí eu fui ver, aprendi sobre brinquedos ligados, né, controlados por acionador, né. Aí eu fui fazer um curso, porque eu, primeiro eu pensava, nossa, deve ser só para comprar, né. E aí eu fui, fui fazendo alguns cursos, fui fazendo, participando de algumas oficinas, e aprendi a fazer a instalação. A gente tem que ser meio metida em engenheiro, né, fazer algumas coisas, eu sempre ouvi isso, nossa, ser meio metida em engenheiro. Não, não sou, né, de forma alguma, mas a gente tem a curiosidade, acabei aprendendo a fazer isso, e acabei gostando também o processo de customização do recurso de tecnologia assistiva, de adaptação daquele recurso, ele é bacana de a gente aprender e daria uma live aqui só da gente conversando sobre essas questões, né. E aí eu fui aprendendo a fazer e, e há um pouco tempo atrás, quando o GPATA se constituiu, o grupo de pesquisa mesmo, a gente propôs que aqueles brinquedos pudessem ser testados, então, né, com um grupo de crianças com deficiência. E aí, nessa nossa pesquisa, na qual você estava junto e os nossos outros companheiros, né, Bruno, Daíse, Mônica, Mirtes, Bruna, né, a gente pôde ir para a TAI de Araranguá, que nos acolheu de forma muito especial, e a gente pôde colocar através de alguns protocolos de análise, de brincadeiras, né, como é que essas crianças se relacionavam com aquele brinquedo. E aí, para nossa surpresa, a gente começou a perceber que, na verdade, o brinquedo ligado com o acionador com fio limitava a brincadeira deles, né, e eles começaram a dar sinalizações também para a gente de que o fio enrolava no membro, aquela criança que ficava mais deitada, né, se incomodava quando o brinquedo se mexia e o fio vinha em cima dela, o fio do acionador, né, para quem sabe do que a gente está falando, o acionador pode ser utilizado tanto acoplado a um mouse para fazer o clique da tecla, do botão do mouse, ou também acionar outros dispositivos, a exemplo, um brinquedo, né. E aí, as crianças foram dando sinalizações de que aquilo era legal, mas podia ser diferente. E aí, nós, então, né, junto com um dos estudantes do curso de física da Universidade Federal de Santa Catarina, a gente começou a pensar, poxa, então, como faz, né, para que eu possa acionar, que eu, criança, continue sendo a protagonista nessa brincadeira, brinque, acione, mas que não tem esse fio, né, que eu possa estar em qualquer lugar ali na sala e esse brinquedo funcione de qualquer forma. E aí, então, surgiu o primeiro protótipo que a gente fez, que era, né, um brinquedo que se ligava, e se ligava controlado pela criança, tem um toque simples também, né, sem, sem o fio. E aí, a gente começou a perceber que, que tinham indicativos. Esse projeto, ele parou, por conta, né, de algumas questões que nos fizeram aí caminhar por caminhos um pouquinho diferentes, mas esse projeto, ele continua hoje sendo pensado, sendo gestado. Hoje, a gente tem a professora Silvana Fernandes, que tem, né, do campus Palhaça Bilingue, professora de física, que tem pensado aí de forma muito carinhosa, né, na elaboração desses circuitos para que os brinquedos possam ser, né, porque a gente tem protótipos muito baratos e que os pais possam ser, então, formados a fazer esse circuito muito simples para que seus filhos tenham acesso a esse tipo de brinquedo, né, então, esse é um projeto que eu super agradeço aí à professora Silvana por ela ter realmente comprado a ideia. A gente já tem mais um protótipo, além daquele primeiro, né, que a gente tinha feito, a gente já conseguiu chegar num segundo, protótipo um pouco mais simples, né, o circuito, é isso, né, você tem que ir estudando e aprimorando também. E aí a gente, né, teria começado as testagens dele no processo, no mês anterior ali, quando aconteceu a situação da pandemia mundial, né, e, então, nós não temos nenhum dado porque não foi testado o suficiente, os protocolos não foram, não foram colocados em testes mesmo para ver se realmente vai funcionar. Mas, é isso, assim, né, de uma demanda também, né, e aí as pessoas me dizem, ah, mas a criança pequena ela não fala, e daí, claro, como é que você sabe que ela, ela pode não ter a oralização, né, ela pode não ter a intenção verbal de te dizer, olha, não gostei desse brinquedo que você me trouxe, mas ela dá, assim, muitos indicativos, né, então, desde sempre, o usuário é o protagonista, ele tem que ser o protagonista dessa situação toda. E aí, como é que a gente vai, vai ver isso, né, Ju, você pode colocar no terceiro slide, só para a gente mostrar para o pessoal de casa, como é que, eu vou continuar falando enquanto que a Ju vai levando ali, como é que a gente faz, né, para que a participação do usuário seja, de fato, respeitada, para que o usuário, de fato, seja o protagonista. Nós, né, tanto do Laboratório de Tecnologia Assistiva do Campus Palhaça Bilingue, quanto o de Araranguá, nós temos na nossa instituição, então, esses dois laboratórios, o do Campus Palhaça Bilingue, construído e equipado com recursos da instituição, e o do Campus Araranguá, então, construído através de fomento da pesquisa do grupo de dois laboratórios na instituição, mas um com fomento externo que veio dessa pesquisa e um com fomento interno. E aí, a gente trabalha com a ideia do fluxograma de Bersh, né, eu peço de antemão já desculpas para quem está nos vendo de casa, está pequeno realmente a letra, a gente tentou aqui fazer, mas a plataforma essa que a gente está usando para transmitir, ela não nos permitiu e quando ela cresce, ela configura tudo. Mas eu fico à disposição, né, pessoal aí, para que as pessoas que queiram, né, mas essa é a pesquisa da professora, parte da pesquisa que a professora Rita Bersh já realizou e que tem uma relevância extraordinária aqui para a gente e nós, então, passamos a usar, né, todos os passos do fluxograma de Bersh para que realmente quando um aluno chega com uma demanda ou aquela família chega com uma demanda, que a gente possa averiguar se aquela demanda também é do usuário e aí sim a gente passa por todos esses passos para a gente ver se o recurso vai ser um recurso que já existe no laboratório, se ele vai ser um recurso que a gente precisa customizar, que a gente precisa criar, que a gente precisa, enfim, como é, né, como é que se dá esse processo. Então, esse passo a passo, né, esse fluxo, ele é de extrema relevância para nós, pode parecer ser bem dificultoso, né, mas sim, né, o processo de, de fazer com que, né, proporcionar o uso da tecnologia assistiva, ele não pode ser simples. Já existem muitas pesquisas que falam acerca do abandono do recurso de tecnologia assistiva quando ele vem prescrito, né, ah, eu lá sou um profissional e eu prescrevo um recurso sem que esse, esse usuário, né, por exemplo, o caso do menino que eu contei antes, se eu tivesse insistido no uso da bengala, o máximo que teria acontecido era ele enfiar na mochila na, lá no terminal de ônibus e ele não ia usar, né, ele ia começar a deixar em casa de propósito, enfim, né, iam aparecer desculpas porque ele não está, ele não está confortável com o uso desse recurso, então, achamos o outro, né, encontramos juntos o outro, outro caminho, né, e às vezes o caminho não é do recurso de tecnologia assistiva do equipamento em si, talvez não seja esse o caminho que nós vamos, nós vamos encontrar ali, eu não sei qual é o caminho, né, nós ainda estamos numa etapa bem inicial, a gente está na etapa dois, onde a gente está pesquisando, identificando, está vendo, né, a gente já foi lá no processo de experimentação que seria a nossa terceira, nossa terceira é o quarto etapa, né, mas a gente precisou retornar porque ele tomou a decisão de não fazer, de não fazer o uso, então, retorna e segue adiante novamente. Então, o fluxograma de BESH, né, uma pesquisa de 2009, mas muito atual, vai continuar, para mim, sendo aí muito atual por muito tempo, então, a gente tem ele lá disposto mesmo, num banner, e a gente vai, né, vai estudando, é um estudo de caso permanente, né, cada aluno é único, não existe todos os síndromes de Usher vão usar tal recurso, não, né, cada pessoa com síndrome de Usher é uma pessoa com síndrome de Usher, né, tem ali as suas particularidades pessoais também, né, seus desejos pessoais, seus gostos pessoais, eu conheci pessoas com síndrome de Usher que usam a bengala tranquilamente, né, qual foi a primeira suposição que eu fiz, ele também usará, não, levo engano, né, não usará, ele já sinalizou que ele não usará, né, então, esse postograma, ele traz essa possibilidade, que a gente consiga entender, né, de que forma o usuário também vai estar presente, né, na participação mesmo, não é uma coisa que amanhã de manhã eu vou fazer a pessoa utilizar, não, né, leva-se um bom tempo para que a gente encontre aquele recurso, para que a gente passe pelo processo formativo, né, para que a gente implemente o uso e para que aquele recurso, aquele equipamento, enfim, ele se torne, de fato, né, um recurso para a vida, para a autonomia, para a questão escolar desse sujeito. Muito bom, Ivani, é que são processos, né, e às vezes a gente tem uma cultura tão imediatista do já, né, que às vezes tem dificuldade de entender que é um passo de cada vez, precisa conhecer o sujeito, a gente vai construir juntos, porque ao longo desse processo, o resultado tem muito mais chances de ser funcional, né, de fazer sentido para aquela pessoa, de realmente ela aderir, como você diz, agora quando vem externo, meio que imposto, ela dá um jeito de não fazer, né, e aí, às vezes até o profissional pode ficar frustrado nesse sentido, poxa, fui, procurei um recurso, trouxe, mas não teve ali a participação do usuário, então. Exatamente. Sabe que um dia eu escutei de uma pessoa que significa muito, assim, para mim, ah, Ivani vai salvar o mundo com a mochila de tecnologia assistiva dela nas costas, e aí aquilo, me impactou, assim, eu pensei, nossa, será que realmente eu estou tentando salvar o mundo com uma mochila nas costas? E aí eu comecei a pensar naquilo de uma outra forma, certamente eu não vou salvar o mundo sozinha, né, eu preciso de um monte de gente para que a gente possa, de fato, contribuir para que o mundo seja melhor, para que o mundo se torne melhor. se eu tenho, né, se eu tenho a possibilidade de carregar essa mochila, ela não é porque eu estou tirando recursos e estou prescrevendo para as pessoas, eu não enxergo dessa forma, mas eu parei para pensar e eu recompus aquela mochila cheia de recursos para uma mochila cheia de sementes, e que seja isso, né, que eu possa, então, da minha mochila tentar realmente salvar o mundo, soltando aí sementes para que as pessoas reflitam sobre a temática, para que as pessoas pensem que elas também são parte disso, para que as pessoas estudem, para que as pessoas busquem capacitações nessa área, porque faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida de professores, no caso das instituições federais, faz parte da vida dos técnicos em assuntos educacionais, faz parte de toda a vida daquela pessoa que convive ou, né, de alguma forma compartilha o dia a dia com a pessoa com deficiência. E se a gente não estuda, se a gente não busca conhecimento acerca daquilo, a gente, de fato, não muda o mundo, né, e às vezes mudar o mundo é, pode ser algo menor, né, não preciso mudar o mundo inteiro, se eu conseguir mudar o mundo de alguém, já está valendo. Então, mudaram o meu mundo no dia que colocaram essa semente, mudaram o meu mundo no dia que vieram regar a minha semente e mudaram o meu mundo no dia que as pessoas passaram a acreditar que aquele sonho que era meu era coletivo, podia ser coletivo, e isso não tem preço, assim, né, então, eu acho que é isso, né, assim, a gente já está uma hora aqui, eu acho que o nosso tempo vai se encerrando, né. Está terminando, e assim, só para comentar que pela participação das pessoas aqui que estão nos acompanhando, se alguém quiser fazer alguma pergunta também, aproveitar aí a presença da Ivani, mas a maioria dos comentários é no sentido da valorização, de fato, assim, dessa autonomia, né, do usuário, de que a gente precisa aí dar voz de alguma forma a esse usuário, entender quais as necessidades, quais os interesses, e aí muitas pessoas elogiando também o seu trabalho, né, parabenizando, se alguém tiver alguma pergunta, gente, aproveitem, ótima live, obrigada, pessoal, um trabalho desafiador e ao mesmo tempo prazeroso, a Silvana está nos acompanhando também, professora, show, foi isso mais? Eu acho que a gente tem que construir mesmo algumas ideias que a gente tem acerca, né, da tecnologia assistiva, e mais do que acreditar que ela dá a voz, ela realmente pode criar aí a possibilidade de empoderamento, porque é a diferença realmente entre participar e não participar, às vezes, né, se ela for bem utilizada, se ela for, se ela tiver conhecimento envolvido, né, e não uma coisa prescrevida, certamente ela vai contribuir, pode contribuir, né, ter mais um elemento na vida dessa pessoa com deficiência, ela não tem que ser o elemento, né, ela não tem que ser a responsável por aquilo, porque senão eu faço aquele processo, eu não posso fazer se eu não tenho, né, não, a gente pode fazer com o que a gente tem, só que às vezes o que a gente tem é insuficiente, então vamos estudar pra que a gente possa, de fato, conseguir chegar onde a gente precisa e da melhor forma possível, né, é isso que tem que ser, tem que se levar, é a mensagem, eu acho que, do nosso grupo, né, do GTA, daquilo que a gente vem fazendo, daquilo que a gente vem se propondo aí a contribuir de alguma forma, né, a gente não sabe quase nada, eu costumo dizer, a gente não sabe quase nada e a gente veio gravar live, né, mas a gente tem um pouquinho pra contribuir, né, e, assim, eu gostaria, então, de ocupar esses últimos minutinhos também pra, mais do que agradecer ao nosso grupo, né, às pessoas que acreditaram, eu acho que agradecer também à reitoria do nosso instituição por ter, também, em algum momento, na reitoria da professora Maria Clara foi feita, é importante a gente registrar, né, que foi na reitoria, na gestão anterior, onde o laboratório de tecnologia assistiva construído com fomento interno foi, foi colocado aí, né, pra instituição, ele tá aí, ele está a serviço da comunidade escolar do ISCO, mas também a comunidade externa, então, se precisarem da gente, no que a gente puder colaborar, nós estamos aqui, né, o ISCO está aqui pras pessoas, e é importante a gente dizer isso também, a nossa missão, e a gente está disposto a estudar, né, e a construir juntos, então, ninguém aqui vai prescrever nada, e agradecer aí de coração também a minha família, que mega compra junto comigo essas, essas questões, assim, né, meu esposo, minha filha, minha mãe, meu pai, minha mãe, talvez, se ela tiver, a minha mãe, eu penso num negócio, e aí, eu ligo pra ela e digo assim, tem como costurar, tem como fazer, tem como, né, meu pai corta coisa, enfim, assim, são seus ascensores, né, eu acabo envolvendo toda a família aí na ideia, né, o marido faz coisas, enfim, todo mundo contribui, e é isso, né, acho que a gente só consegue semear sonhos quando a gente tem também pessoas que ficam ao teu lado, assim, sozinha, talvez ninguém faz mais, então era isso, essa imagem, quero agradecer, agradecer o Campos Araranguá, Campos do meu coração, né, e dizer que, né, que a gente, a gente tá junto, né, e dizer que vidas importam, vidas negras importam também, né, agradecer a minha parceira aí de live, Ju, sei que a tua luta também é minha e deveria ser de todos nós, mas vai ser, eu ainda acredito num melhor de fato, né, obrigada também. Obrigada, Ivani, obrigada por estar conosco nessa noite, trazer as tuas sementinhas, colocar aqui pra nós, pra que a gente também possa regar, possa fazer florescer aí uma educação mais inclusiva, só queria agradecer também a tua parceria, muito bom, assim, ser amiga, ser pesquisadora, e poder contribuir pra essas mudanças, que são pequenas, ao nosso ver, mas que vão criando essa corrente, como o pessoal mesmo tá comentando aqui também. E obrigada a todos, né, que acompanharam essa live, a gente espera que vocês possam também levar esse conhecimento e levar pra onde vocês forem essa ideia de acessibilidade, essa ideia de poder fazer diferente. Ok? Obrigada, Ivani. Obrigada, gente, um abração. Tchau, tchau, boa noite a todos, tchau, tchau. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.